Na região de Caratinga, um homem que se passava por dono de uma empresa e desviava cargas de frigoríficos e laticínios foi preso. Segundo as investigações, o mesmo suspeito já foi detido em outra ocorrência. Na semana passada, os investigadores conseguiram prender um comparsa. O delegado da Polícia Civil, Luiz Eduardo Moura, traz outros detalhes. A Polícia Civil foi acionada, na verdade, pela primeira vez por essa vítima, em outubro. Noticiando que havia uma pessoa utilizando os dados da sua empresa, se passando por ele e comprando produtos em fornecedores. Esses produtos estavam sendo entregues, mas entregues no endereço antigo dele. Então, quando o caminhão chegava lá para entregar, não achava ninguém na empresa. E aí ele entrava em contato com a pessoa que teria efetuado a compra, se passando por um proprietário. Essa pessoa mandava um carro para o aplicativo buscar e pegava a mercadoria. E essa mercadoria não era entregue para a empresa, mas sim para esse estelionatário que foi preso na data de hoje. Essa vítima já havia sido vítima do mesmo golpe pela mesma pessoa há dois anos atrás. Esse autor, a Polícia Civil tem conhecimento que há três anos pratica esse golpe na região. Ele consegue dados de pessoas jurídicas, de empresas que têm bom nome, que têm crédito no mercado. E com os dados da pessoa jurídica, ele se passa pela pessoa jurídica para adquirir produtos em fornecedores. Normalmente, produtos relativos a laticínio e frigoríficos. Mussarela, picanha, frango, bacon. E aí, ele utilizando o CNPJ da empresa, ele consegue comprar e consegue se acostar da mercadoria e desviar da destinação que seria realmente para a empresa. Isso aconteceu, isso acontece, esse rapaz pratica desde 2019. Em 2021, ele chegou a ser preso em flagrante pela Polícia Civil. E agora, em outubro, a vítima do crime que está sendo apurado agora, ela nos assinou falando que vários fornecedores estavam entrando em contato, perguntando se era realmente compra feita por ele. E ele descobriu que alguém estaria utilizando o CNPJ dele, os dados da empresa dele, e que provavelmente seria a mesma pessoa que havia praticado o mesmo golpe há dois anos atrás e que a Polícia Civil havia identificado como sendo o autor preso hoje.